Bate-Papo Legal, TP Fest Olá, boa noite Estamos ao vivo aqui no Arroba Estúdio TP Fest Com o Bate-Papo Legal E hoje o entrevistado é Gustavo Nave Gustavo Nave que participa aí no Festival de Música TP Fest, sétima edição Vai estar conversando aqui com a gente, né? Ao vivo Então vamos aguardar aqui pra gente chamar o Gustavo Pra gente iniciar a entrevista aqui com o Gustavo Vamos mandar o convite para o Gustavo Seja bem-vindo Uma boa noite a todos vocês Sejam todos muito bem-vindos Vamos aguardar aqui Olá, boa noite, Gustavo Oi, boa noite Seja bem-vindo Eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho Pro pessoal conhecer você Meu nome é Gustavo Naves E estamos aí nessa estrada já tem um tempo E... Eu não sei nem o que dizer Eu vou respondendo perguntas mais fácil, né? Você é de Minas? Você é mineiro? Eu sou mineiro aí De Uberlândia De Uberlândia Mas você mora em Minas mesmo? Isso, moro aqui Olha aqui Legal Então temos um mineiro aí participando hoje E me diz uma coisa Você falou na sua biografia Que você começou a cantar aos 16 anos Mas começou a cantar na igreja Você cantava música gospel? Isso Comecei a cantar na igreja Com família, sabe? Tia, irmão, avó, avô Mas era no coral ou era música gospel mesmo que você cantava? Não É porque foi na igreja católica, né? Então, assim A gente era responsável mesmo pelas músicas Então não chegava a ser um coral Vamos dizer assim que era uma banda, né? A banda da igreja, então Você ficou bastante tempo na banda? Ah, sim Até hoje eles me chamam pra ir Mas aí eu falo Ah, eu tenho outras coisas Mas ainda quando dá você participa, então? Não, quando dá eu ainda vou lá junto Participo E o seu estilo é sertanejo, né? Como se deu essa escolha do sertanejo pra você? Ah, isso aí é herança de família, né? A família toda toca? A família toda, não Mas Eu tenho uma tia que fez bastante sucesso E ainda faz, né? Do meio sertanejo e tudo Então A gente vem puxando desde lá O gosto E você Qual a sua inspiração no sertanejo? No início da carreira? No início foi muito Eu escutava muito João Paulo Daniel Leandro Leonardo Zezé Legal, e hoje? Hoje? Hoje Hoje eu gosto muito do Eduardo Costa Do Eduardo Costa E me diz uma coisa Você tem composições sua própria? Tem, tem Inclusive eu tenho música lançada Eu lancei Tem em todas as plataformas digitais aí já Eu lancei três músicas Tem uma que foi lançada O clipe dela Semana passada Então já tem o clipe dela No No YouTube E você tem quantas composições Mais ou menos? Hoje? Ah, sim Que eu Guardo mesmo No celular Que eu vou guardando Assim Pronta Vamos por umas vinte Mais ou menos Todas elas voltadas Para o sertanejo? Voltadas para o sertanejo Todas Olha só E você já canta profissionalmente? Sim, sim Assim Porque Da igreja Da igreja Eu já parti Para os barzinhos Então assim Eu acredito que O barzinho Já conta Como profissional Sim Com certeza E daí A gente foi indo Shows também Participação De shows De outros artistas Então a gente já Já canta já E como está sendo Para você participar Do festival de música TP Fest? Olha Rita Eu vou falar Que está sendo bacana Inclusive Sim Eu já Já participei De outros De outros festivais Sabe Aqui na Aqui na Na minha cidade Mesmo Mas aí Eu nunca ganhei Nenhum festival Aí eu ficava pensando Nossa Eu devo ser ruim Para a porra Porque Eu nunca ganhei nenhum Aí apareceu O TP Fest A equipe Do TP Fest Me chamando aí Para participar E tudo Falei Ah Eu vou Participar de mais um Vamos Online é o primeiro Então Online é o primeiro É E como está sendo Essa experiência Para você? Não Está sendo massa Viu Está sendo massa Porque eu não Costumava fazer Live assim No Instagram E tudo Aí eu acho Que o TP Fest Me abriu uma porta Para começar a fazer Live Sabe No meu próprio Instagram Alavancar mais A carreira As lives Também Ajuda bastante Isso Ajuda bastante É uma forma De divulgar Sim Você não Não tinha Esse costume Então Não Não E Me diz uma coisa Você vai cantar Para a gente Agora? Canto Canto sim Você vai cantar Uma música autoral Ou um cover? Não Vou cantar Uma minha Autoral Então Qual o nome Da sua canção? Chama Seu orgulho Vai te destruir Então vamos lá Tem clipe Tem tudo Então a gente vai ouvir O Gustavo Naves Ele que é participante Do Festival de Música TP Fest O Gustavo Naves Tudo bem Até porque Insistir com orgulhoso Nunca pensei Não me quero agora Só tenho uma vista Seu orgulho Vai te destruir Vamos me ver Com outra por aí Agora quer voltar Tá ficando louca Vem se declarar Porque me viu Com outra Eu bem Que te avisei Sei que não sou santo Mas nunca te visei Então respeita ela Você perdeu sua vez Agora é só Mais uma vez Agora é só mais uma vez Seu orgulho Seu orgulho Vai te destruir Então respeita ela Então respeita ela Você perdeu sua vez Agora é só Mais uma vez Agora quer voltar Tá ficando louca Vem se declarar O que me viu Porque me viu Com outra Eu bem Que te avisei Sei que não sou santo Mas nunca te visei Então respeita ela Você perdeu sua vez Agora é só Mais uma vez Esse é Gustavo Davies Ele que é participante Do Festival de Música TP Fest Sétima edição Parabéns, Gustavo É uma canção Muito bonita E me diz uma coisa Como foi assim Pra você fazer A apresentação Da live show Ah É igual eu te falei Que eu ainda não tinha feito Então foi uma Uma experiência Nova na verdade Então assim É Abriu as portas Né Pra gente fazer mais E como foi a escolha Do cenário? Ah Foi tudo Minha cabeça mesmo Eu Na correria Eu fui montando E não sabia Como é que ia fazer E tal E E no dia mesmo Eu tava com Três escolhas De cenário Do dia Que louco Minha cabeça Meu Deus E agora Não sei se vai dar tempo De eu montar esse cenário E Garrei e falei Não, vai esse aqui mesmo Você ficou muito nervoso No dia? Ah Fiquei um pouco Fiquei A gente sempre fica Né Até esse bate-papo Nosso aqui Bem tranquilo mesmo A gente fica um pouquinho No meio Bate Mas hoje você tá mais tranquilo Do que no dia Da apresentação Da live Não, tô Hoje tô mais tranquilo E você fez Você deixa a gente Você deixa a gente À vontade Obrigada Na live tava assim É eu e o público Né Então Aqui a gente Querendo ou não A gente tá Compartilhando a responsabilidade Com certeza E você escolheu Um repertório Assim De músicas Bastante difíceis De cantar Né? Foi Foi É assim Como se deu Essa escolha É Foi mais por Questão de referências Mesmo Sabe São Canções De cantores Que eu busco Me referenciar Pra poder Seguir com As minhas músicas Com O meu timbre E Sequência De Melodias Legal E a gente tem aí Um jogo de palavras Que é o cara A cara Com a fera Opa E a gente tem aí Um jogo de palavras No que você diz O que cada palavra Representa Né? Pra você É Qual o sentido Pra você Ok? Então a primeira palavra A gente vai pra tela Espontaneidade Espontaneidade Hum Deixa eu ver O que me representa Espontaneidade Eu acho que Representa shows Shows Palco Shows Eu acho que É A gente pode Ensaiar muito Muito Tanto falas Quanto falas Danças É Que ainda assim Eu acho que Questão da espontaneidade Eu acho que Acaba indo Por esse rumo A gente De mais Semanação Legal E a próxima Palavra É Autoconfiança Autoconfiança Eu 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 acho que Autoconfiança É uma coisa Mais profunda Porque É Eu acho que Tá ligado muito Aos pais Eu acho que É Os pais São 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 Corresponsáveis De De um adulto Ter autoconfiança E tudo Eu até Trago pra mim Na questão Da minha filha Sabe De poder fazer De poder fazer Um adulto Autoconfiante E você É autoconfiante Você se considera Assim Eu me considero Autoconfiante Mas a gente Às vezes a gente Leva umas pancadas Da vida Que aí a gente Fica Meio Igual Igual eu falei Dos Dos festivais Eu falei Nossa Mas eu nunca ganhei Nenhum festival Aí dá uma balada Assim na confiança Da gente Nossa Deve ser ruim Mas aí a gente Vai Seguindo Mas eu me considero Um cara Autoconfiante Mesmo Só questões Da vida Que a gente Tem que ir Driblando Com certeza E a nossa Próxima Palavra É críticas Críticas Olha Eu acho que A gente tem que Tem que olhar As críticas Não Primeiramente Não com a gente A gente tem que Primeiro olhar De quem que vem A crítica Porque assim Se a gente For preocupar Com todas As críticas Aí A gente não faz Nada na vida Com certeza Porque vão ser Muitas Então a gente Tem que preocupar De onde Que vem As críticas Porque Existem críticas Construtivas Existem críticas Construtivas Então Existem pessoas Boas Que querem Ver a gente Bem Que querem Ver a gente No sucesso Por mais Que seja Difícil Existe E você Como você Trabalha A questão Da crítica Gustavo O Gustavo Olha Vou te confessar Que teve Períodos Que Me abalou Mais As críticas É Mas Eu fui Buscando É Buscando Reforço Pra Pra poder Superar Nessa questão Que eu falei De que Eu tava Deixando Me abalar E não tava Seguindo Então De alguma Forma Eu tinha Que superar Elas Então Superei Dessa Forma Críticas Críticas Construtivas Eu até Escuto Agora As outras Eu não Ligo Mais Não ligo Mais Esse é Gustavo Naves Que tá Participando Do festival De música TV Festo Batendo Aquele Papo Aqui Com a Gente E me Diz uma Coisa Se você Tivesse Que salvar Alguém Da fera Quem você Salvaria Ai 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 Bom Eu tô Pensando Por que Que a fera Pegou Essa pessoa O que Que ela fez Pra a fera Pegar ela Mas Eu acho Que Levando a fera De forma Geral Assim É Vamos colocar Assim Tudo que tem No mundo Sendo como Fera Eu sempre Vou salvar A sua família E me diz Uma coisa Quem você Não salvaria Da fera Quem que eu Não salvaria Poxa Rita Eu As vezes Pode soar Até falso Mas eu acho Que eu Não tenho Eu não tenho Digos Eu não tenho Ninguém Que eu Colocaria Na fera Eu acho Que Eu gosto Do ser humano Sabe Eu gosto Do ser humano Então assim Por mais Que Existe Pessoas Que possam Apertar A gente Deixar A gente Com raiva Tudo A gente A gente Também Deixa As pessoas Com raiva A gente Também Uma hora Ou outra Faz uma Groceria Com as Pessoas Uma hora Ou outra Entra Na frente Do carro No trânsito E fala Freia Então assim Eu acho Que a gente Tem que olhar Dessa forma As coisas Da mesma Forma Que as pessoas São fera A gente Também é fera Com certeza Então tá aí A resposta Do Gustavo Pra vocês E a gente Entra agora Na análise Dos pontos Positivos E negativos Da live Da sua apresentação Durante a live E assim De início O que eu tenho A te falar Dos pontos Positivos É que você Iniciou a live Muito bem Com muita simpatia Com muito carisma A gente Pôde perceber Isso Você Interagindo Com o público Mesmo que você Não estava acostumado Que nem você diz Você acabou Interagindo E tentando Puxar o público Pra você Brincando Em determinados Momentos Da live Então isso É bem legal De a gente ver E difícil A gente ver Em candidatos Assim Que inicia Iniciantes De carreira Em um festival Tentando fazer O público Vim pra perto De você Mesmo sendo Online E você fez isso Então isso É um ponto positivo Muito importante Que esse carisma Todo Você acabou Puxando o público Pra você Então eu vi Esse lado Como um lado Bem positivo Seu Desde o início Da live Uma coisa Que eu pude Perceber Bastante Entrando Na parte Negativa Dos pontos Negativos É que A ansiedade Sua Atrapalhou Demais Um pouco Em determinados Momentos Junto com Nervosismo Aquela ansiedade Aquele nervosismo De estar fazendo Então Deu uma atrapalhada Em alguns momentos Da sua apresentação Mas nada Assim que Prejudicasse Mas algo Que eu vi Que às vezes O momento Do nervosismo E da ansiedade Você acabou Perdendo um pouquinho O apoio Do diafragma E acabou Faltando um pouquinho Do Do fôlego Vamos dizer assim No momento De subir Porque são Canções difíceis Como eu disse No início Você escolheu Umas canções Que são realmente Que exigem Tons mais altos E em alguns momentos Você ultrapassa O seu limite Ao subir Mas isso Eu pude perceber Que foi devido A ansiedade E ao nervosismo Mesmo Então foi Tipo A ansiedade Fez oscilar Né Essa A sua subida Às vezes Imperceptível Né Mas isso ocorreu E coisa que eu reparei Que na canção Decida Que é uma canção Difícil De cantar Você fez ela Executou ela Com tanta tranquilidade Que em momento nenhum Você Deu essa oscilação Na subida Do tom Você cantou Tranquilamente Executou Perfeito E é exatamente Essa tranquilidade Que faltou Nas outras canções Que acredito Que a ansiedade Ou nervosismo De estar se apresentando Possa ter Atrapalhado Então acho que A única coisa Que você tem que dar Uma trabalhada Seria o controle Né Dessa ansiedade Desse nervosismo Às vezes uma meditação Antes de entrar Na apresentação Seja na live Seja em palco Né Pra você ter Esse autocontrole Pra que você Não oscile Né Nesses determinados momentos E você traga Essa tranquilidade Que você trouxe Na música Decida Eu não sei Se você Pôde perceber Isso Se você Assistiu A sua apresentação Depois Se você Reparou O que eu estou Dizendo pra você Não Sim É Ó Um salve Tukaku Palcoto Um abraço Ó Esté Boa noite Boa noite Gente Ô Rita Eu 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 percebi E eu Acho que Realmente A canção Decida É uma canção Que eu tenho Mais Aquela palavra Que você colocou Ali Autoconfiança É uma canção Que eu tenho Mais autoconfiança Nela Até por questão De Acho que De ensaio Ou É De ter Cantado Dela mais vezes Na minha vida Sabe Então Assim É As outras Eu ainda Fico Meio na dúvida Assim Tal Aí tem que Dar uma tirada Igual você falou Respira E vai Que vai dar É Mas Do resto Foi perfeito Acho que Só esse controle Mesmo Porque a gente Percebe Que a ansiedade Realmente Todos os candidatos Têm Mas essa ansiedade Esse nervosismo Também E que nem Você disse Aquela tranquilidade Porque eu senti A falta Da tranquilidade De você Executar Em alguns momentos As outras canções E nessa descida Que realmente É uma das mais difíceis Que exige muito Do artista Você fez Naturalmente Com essa tranquilidade Então eu acho Que essa tranquilidade É que falta Para você Nas outras canções São pequenos ajustes Que você Fazendo Essa tranquilidade Você tendo Essa autoconfiança Realmente Eu acho Que você Vai longe Muito bom Muito bom É gostoso Tá vendo É gostoso Ouvir Umas críticas Construtivas Todas as críticas Às vezes Pessoas fazem críticas Muito pesadas Mas A gente tem que Encarar Qualquer crítica Como uma construção Algo melhor Não encarar De uma maneira Como a maioria Das pessoas Costumam fazer Ficar para baixo Se autodeprimir Não Utiliza aquela crítica Mesmo que ela For ruim Mesmo Mas para algo De crescimento Algo que vai Te tornar Uma pessoa melhor Eu acho que Se a gente Levar essa crítica Seja ela qual for Para este lado A gente cresce Muito mais Como ser humano Ah, eu concordo Concordo mesmo Então, tá aí Eu gostaria Gustavo Que você Passou para a próxima fase Você teve aí Olha Vários votos Foram 274 Se eu não me engano 73% De aprovação Da live show Você passou aí Para a próxima fase E depois a produção Entra em contato Para te falar Como que vai ser A próxima fase E eu gostaria Que você desse As suas redes sociais Para o pessoal Seguir Acompanhar O seu trabalho Canal do YouTube Instagram Face E demais Redes sociais Que você tenha Certo Então É Gustavo Naves Com TH No Instagram Mesmo É Arroba Gustavo Naves Com TH A página do Face Também Gustavo Naves Com TH E o canal Do YouTube Também É Gustavo Naves Então Coloquei Já Tudo Certo Para ficar Mais fácil Para o pessoal Me encontrar Então é só Buscar Gustavo Naves Nas redes sociais Gustavo Com TH E aí Vai aparecer A gente lá Se colocar Com TH Vai aparecer Na hora É Gustavo Com TH Vocês acham Na hora E confere O trabalho Do Gustavo Naves Já tem Até videocliper Isso Exatamente Tem um videocliper Lá no No YouTube A gente está Planejando Com É Agora Lançar Mais uns Trabalhinhos Que eu vou Devar E na hora Vai começar A divulgar É E não esqueça De avisar A gente Aqui Quando tiver O trabalho Novo Também Para a gente Estar conferindo Lá Opa Se Passe Convite Então Está aceito E Me diz Uma coisa Você gostaria De agradecer Alguém Especial Queria deixar Um recado Para quem Também Está começando Na carreira Porque a gente Sabe Que é um Caminho árduo O pessoal Que enfrenta Muitas dificuldades Também Para conseguir Chegar Até se apresentar Em barzinho Se você quiser Deixar um conselho Para esse pessoal E fazer os seus Agradecimentos Espaço É seu Eu queria Agradecer Primeiramente Ao Frank A você Rita E toda A equipe Do TPFest Uma oportunidade Eu acho Que É muito Importante Fazendo Isso demais No Brasil E Que precisa Participar Desses Desses Festivais É Nessa questão Que você falou Acho que O importante Para quem Está começando É Buscar incentivo Buscar apoio E A gente mais Precisa É direcionamento Eu acho Que isso É o primordial Direcionamento Então assim Participando De festivais Como O Fest Mas seja Online Aqui Quando a gente Está No ao vivo É quase É quase Igual O ao vivo Do palco Mesmo Então assim Acaba Que A gente Tem um Direcionamento Maior Para onde Que vai E O conselho É Buscar Pessoas Que direcionam A gente Não sabe Como Quando a gente Não sabe O como A gente Busca O que Quem Sabe O que Com certeza E Deixar Um abraço Também Para os meus Amigos Dudu O Nicolas O Que entrou Ali também Mandou um Salve O Cadu Foi O meu Produtor E Um abraço Também Para o Valcoto O Nicolas Pediu um abraço Aí também Então um abraço Para você Nicolas Está dado Um abraço O Valcoto Que é um cara Muito especial E Também Para a Esté E eu Vim entrando Aí também E me diz Um abraço Uma coisa Para a sua família Um abraço A minha família E um beijo Para a minha filha A sua filha Tem quantos anos? Ela tem Dois anos Olha Novinha Como que ela chama? Chama Ayla Ayla Bonito O nome Ah, obrigado Me diz uma coisa Você falou sobre O recado aí Para o pessoal seguir A importância Da apresentação De uma live De uma live show Como você disse Que é a mesma coisa De entrar no palco Essa importância Na verdade Eu vejo o mesmo peso Para você Qual a importância De se apresentar Online A gente veio De uma pandemia Onde todos os artistas Teve que se adaptar Da maneira online Mas como você vê A importância Para o artista Da apresentação online Porque não tem Aquela energia Do público Pessoalmente Aquele carinho Que o artista Já está acostumado Mas para você Como que você vê Essa importância De participar da live E tentar trazer O público para você Você acha que é mais difícil É mais fácil Como você vê Esse lado Eu acho que São universos diferentes Por conta da presença Mas eu acho que A presença virtual Também Muito Então assim É tanto importante O online Quanto O presencial Na questão Até de Alcançar Um pouco maior Porque Às vezes Nem todo mundo Pode Nem todo mundo Pode estar Ali junto Então assim Eu já até pensei Não sei se eu dou Esse spoiler Mas eu dou De fazer De fazer O show presencial Junto com O show ao vivo Ali Para aqueles fãs Que não puderam ir Não puderam ir Exatamente Até porque Assim Igual você Você mesmo Falou De uma certa forma Eu estava Trazendo o público Ali Interagindo com ele Então de uma certa forma Mesmo que seja O online A gente consegue Ter uma interação E A gente consegue Transmitir também O que a gente Está sentindo A gente consegue Transmitir Através da Câmara A gente consegue Transmitir O que a gente Está sentindo Naquele momento De Até de Anseidade De Que você Conseguiu Perceber Então assim Num palco Presencial Às vezes Às vezes Às vezes Até pode passar Mais batido Do que O O Virtual Na questão Do nervosismo Assim Às vezes A gente pode Perceber menos No presencial Até por conta Das distrações Que tem Num presencial Tem amigos Conversando Paqueras E tudo Então Acaba que Alguma coisa Que o cantor Está transmitindo Ali naquela hora Passa batido No online Aqui Não Você está Bem No foco Da atenção Com certeza Acaba sendo Mais difícil Eu vou te desejar Boa sorte Para a próxima fase Do festival Espero que Você siga Quem sabe A gente se vê Até na final Então Te desejo Uma boa sorte E para a gente Encerrar Eu gostaria Que você cantasse Mais uma música Ou autoral Ou cover Fica ao seu critério Para a gente Poder estar Encerrando Aqui a nossa Entrevista Beleza E agradecer E agradecer A sua participação Gustavo Naves É participante Do festival De música TP Fest Sétima edição E logo logo Ele vem aí Com o próximo Grupo dele Então fiquem ligados No site www.tpfest.com.br Quando o grupo dele Entrar lá Entrem lá Gente Votem nele Para que ele siga aí Até o final Viu? Isso aí Muito bom Obrigado Rita Eu que agradeço Vem aqui Essa música chama Até Te Esquecer E é um lançamento nosso também Já está em todas as plataformas digitais E tem o áudio dela oficial também no YouTube Quero ver Achar a gente vai te amar assim Se acha que vai ser melhor sem mim O que ainda está fazendo aqui Quero ver O que vai fazer quando se arrepender Sei que nunca mais vai acontecer Minha boca ferida Ai você que vai enlouquecer Vai enlouquecer Se não quer mais falar comigo Finge que eu já nem existo O que é que eu posso fazer Se é sem mim e você quer viver Eu vou brigar com minha saudade E vou matando essa vontade Como essa caixa de cerveja Eu vou beber até te esquecer Até te esquecer Quero ver O que vai fazer quando se arrepender Sei que nunca mais vai poder ser Se não quer mais falar comigo Você vai enlouquecer Vai enlouquecer Se não quer mais falar comigo Eu já nem existo O que é que eu posso fazer Se é sem mim e você quer viver Eu vou brigar com minha saudade E vou matar toda essa vontade Com essa caixa de cerveja Eu vou beber até te esquecer Até te esquecer Obrigada pela sua participação, Gustavo. Te desejo sucesso aí na sua carreira, né? Que ela seja muito promissora aí pra você E que seus caminhos aí sejam bastante iluminados E bastante sucesso aí, belas canções. Tá de parabéns. Obrigado, Rita. Foi um prazer, viu? É isso aí, pessoal. Nós encerramos o Bate-Papo Legal Dessa noite com Gustavo Naves E a gente se vê No nosso próximo programa Tchau, tchau, gente Tchau, tchau. Valeu Anúncio, TPFest Resumo das principais notícias Três pontas urgente Tchau, 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 tchau.